Um tempo atrás eu falei pra vocês que o raio não caía duas vezes no mesmo lugar, com certeza Só que são tantos raios que a gente tá tendo que fazer um vídeo pra você Trazendo mais desse assunto, que são batalhas que nunca mais repetirão O cenário da batalha de rima cresceu tanto e eu fiquei bastante feliz com isso E agora a gente tem conteúdo todo dia pra vocês Muito obrigado aí pela sua presença, desce o like Se quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui que a gente pode mandar um salve pra vocês Beleza meu mano? Tamo junto? É nóis que tá bom Aí, aí, aí minha prima tá dentro de casa, a tua cara também tá pra dentro e ninguém tá falando Você tá sendo que tá bom no improvisado, tá falando que tá bom no improvisado Com esse bombril versão dourada É efeito bomboleta aí de você que não dói, tornei de botar pra frente fazendo efeito domino É efeito domino Presta atenção que eu vou estabelecer Eu sou branco, pai e filho, sou de quebrado e rimo mais que você Você tá ligado, mano, que eu te enceiteia? Tô te espantando e olha que é minha primeira vez aqui na aldeia Rimo mais que eu, pulho a humildade, minha primeira vez, mas eu não tenho um rap Tá ligado, mano, que eu chego nessa fita repletando aqui Presta atenção, mano, você tá ligado, truta aqui pra mim, você é moleque Sem papo de like, sem papo de hype, cê não tem hype, muito menos rap E eu sou frustração também, Johnny Nen é não dos dois, nem manda bem Sem saber mandar um freestyle, não é algo maneiro Você tem que ser MC, não sou freestyle, eu sou mestre de sua mulher Agora segura a rédea, me chame de MT, pois eu sou mestre da sua tragédia Mas não é assim, lima, não irmão Pois o Dudu é freestyle, é jando, pior do que limão Você tem que mostrar correto a sua revolta Você quer ensinar esse ao proceder, mas tu tentar ensinar pros outros Primeiro tem que aprender, tem que chegar na humildade Você tá chegando agora, seu freestyle até que tem qualidade Mas na moral, meu mano, pra você não ser um prego Chega no sapatinho, abaixa esse seu elo Puta, você não deu guela, mano, o universo nem tá te ajudando Porque parou o trap, cê nem sabe ir a capela, né não? Esse cara fala que eu preciso do beat, mano, agora eu vou ter que te matar na improvisada Mano, cala a boca, não precisa de beat O cara que já nasceu com dor dessa levada Mano, vê se você pegar isso agora Ei, tá ligado, mano, esse é de séia Na verdade, mano, o morto não tá na minha frente Você baila pra baixo que eu te mato e manda pra terra Mano, vê se você pega essa levada J.A. Luke tá mandando bem Você fala que cê rima lá no vagão, só que J.A. Luke ele rima também Então por isso que eu tô te matando, meu mano Cê tá percebendo como é que eu tô matando na capela Você tá olhando, mano, só que não consegue Porque essa levada cê não tem porque você sequela Mano, você fala que eu tô na brisa Na verdade, cara, vai tomar no seu c**o Na verdade, eu não tô na brisa, eu chifro no beat Por isso que esse cara aqui me chama de Cadu Mano, tô acabando com você que não aguenta Um B.O. 60 pontelines De tu eu tenho dó Eu tenho mais conteúdo e te ganho com uma só Agora você vai Não sabe o que é rap Aprende aqui com o pai Cê olha no meu olho, o conteúdo é infantil Cê tá sem calma, se prepara Pois meu flow é ridotril Mas a boca, cê sabe o que não aguenta Você tá calma, mas sabe é que é chapa esquerda Infeliz Porque sua rima não se destaca Vai olhar no olho dentro de um psicopata Que chega pra acabar contigo Esse é meu vício O César MC trazendo o sarau do auspício Loucura Porque essa é no caso de um pivete Esquece a sua moto O meu motor é de ornete Que acaba contigo Sabe que sua rima, sua nota é zero E eu vou pregando a liberdade Como se fosse Lutero A briga frutinha Ao meu redor só vai ter gente com proceder Vai vendo Olha só, entendeu? Entre os meus não tem ninguém com carro Que a mamãezinha deu Vai vendo Vai ver Vai sem mancada Nunca foi na quebrada E se habilita são comprada Vai vendo Olha só Que sem mancada As mesmas boys que matam alguém Dirigindo depois de sair da balada O que é que eu vou pregando? A balada e colim na batalha Tá vindo? Então cuidado com as suas balas Que eu sigo nessa fita E meu freestyle aqui te rala HB20, você pode pá Mas inverte Porque eu vim de espancar Esse time pra BH Terceiro! Com certeza que nunca vai ter perigo Aí a rima é perfeita Salve Dudu Hoje a cobrança vai ser feita É isso que eu te mocho moral Derramo porque é contigo na nacional Pode vir geral Nesse momento Porque agora eu vou demonstrar o conhecimento Ser babududu nesse momento Você é igualzinho a ele Muita mídia pra pouco talento É muito engraçado Muita mídia pra pouco talento Há um ano atrás ninguém me conhecia Todo mundo sabe o nome Isso foi merecimento Eeei Há um ano atrás ninguém me conhecia Olha só Se espelha e se assemelhe O Dudu teve merecimento Você vá pro ovo dele Olha só Aqui eu não deixo Se eu chutar o saco dele Eu vou acertar teu queixo Nossa senhora, que inovação, Charlie é diferente, ele tem poesia É porque tu rime uma empiada igual o Didi, Dudu, eu só tô comprando uma comodinha Olha só, sem palavrões, é o Didi mais atrapalhado do que os trapalhões Na adrenalina, só que hoje teu avô é um caimamor nas assassinas Ai, entendo razões, é os trapalhões, por isso que Charlie também faz a poesia Olha a tua boca, que a sua vida é louca, você campeão com a risada de sacaria Eu mato essa cima de caderno, eu enviadei cê fazendo love song no inferno Aê, você corre é treta, mas aqui é o inferno, me apresenta, capeta Que bosta, tá ligado? Eu sigo mandando totalmente minha resposta Ai eu falo até, desanima, animei eles pra você e sei, desanimado, sorrima Aê, você falou do meu cabelo, então pode far, disfarce o cabelo, mas meu talento não tem como disfarçar Aê, você é idiota, então sai embora chorando, disfarça aqui essa derrota Eu vou chorar mesmo, puta só chorou, eu faço love song, mano, enquanto você tem contradição Falou que não dá pra disfarçar, conversa, mas MC é bom e disfarça Aê, mano, aqui cê é vagabundo, falou que ia chorar, mas você não entra Comentar no meu novo mundo entendeu? Pode far, a vitória pode ir embora, mas ela vai voltar Pode far, cê tá ligado, o mano, você fica um pesado, eu vou te contar Eu tô mato, quem descobri, como é que chegou aqui, só os loucos sabem Olha só, na moral, olha só, você já foi. Não vai beijar, porque quem não vai beijar, porque quem já vai que é boi? Achei! 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 Aí, calma, 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 tô criando indiça, tua prima é forte, então tô atacando o merimbinho! Achei! Achei! Então, você liga lá, que eu sou, vai pegar a sua... Até porque eu vou explanar com os seus manos, e pra mim você é muita treta, a gente que pensa na noite e você no quarto só bate punheta! Ah, e a rima se descarta, você me fala de novo, quem guarda leite é vaca, porra, você não entendeu a rima foi, quem guarda leite é vaca, isso é boi? Quem guarda leite é vaca, sabe o que você não tem meu respeito, o engraçado é que quem guarda leite é vaca, mas de novo você não veria nem o peito! Achei! 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 Você é broxa e não consegue me dar, então eu só fico na vontade, essa aqui é a pura realidade! O normal de peito eu não sei nunca, aí você retém, como que eu vou ver seu peito, esse peito que você não tem, fechou? Vai tá suave que cê fica logo, e ali vou estourar, no dia do ponto se me põe! Engraçado, mano, nesse acordo que eu fui olhar direito e meu peito é maior do que seu pau, ae! Isso é incrível, cê é ruim no freestyle e a cama é horrível! Eu não queria desculaxar, mas iria na moral, eu não te comeria nem se meu pau fosse canibal! Sinceramente você é um infantil, só que rimando você é lentilinho, porque o seu verso aqui é infantil! Calma, 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 calma esse convívio, você tá ligado mano, aqui eu vou achar a sina, e! Eu cabelo, eu nem digo, vai pagar a plus, ela é braninho de rima! Não é leite nem o meu parceiro, tá ligado, eu tô flipando? Você quer me gastar, tu parou de chupar chupeta, tu uns 15 anos! Pagulho, algo do zóio, olha só que 12 escrota! Você quer gastar, o meu nome é Gogi, eu gosto de leitinho na manga! Que leitinho na boca, sinceramente, aqui o piscale caminha, nós parar de mamar com 3 pra voltar com 15, mamar a teta das novinhas, ae! Sinceramente, Manu, olha que eu vou aí no mistério Que noite pra quem vai sacar a primeira que você não sabe nunca, não me vale Ah, pra pegar novia, você não dá o trago Ela falou que teu pido é bom e tudo cate de cigarro Cê quer me baixar? Escute, eu vou falar Era biga de cigarro e nem conseguia fumar E daí, sinceramente, mano, agora eu vou no proceder Não importa o tamanho, se mim na coisa até com o dedo O que importa realmente é fazer Ah, vai, é bom e tudo cate de cigarro Ah, você foi com a minha mina, tá ligado? Foi da bunda então, vou fazer a minha alma revigora Você foi botado na filha pobre Ela te deu r$50 pra você poderem ir embora Ah, não importa o cate, meu corpo é muito ironically Ah, foi doce que era uma lata Ph veramente logo bou di produce, não ia ser f CODE Hum, pode virar o Manuá agora Sinceramente já que eu vou na consulta Fui no chuteiro pra pagar não vim E lá tá mudo e cuzão vai trabalhando de puta Oh, não importa o cicliamento deеть O que você é? Ninguém sim. Esse aqui tá falando atrapalhando, é prostituta de vinhos. Mãe, deixa eu te falar. Primeira vez que eu vejo duas cores e uma vai dar preto com azul. Agora só gastando, mas será que o cristal não chega em próximo? A cima é rara. Bagulha toda do meu mano já vai porrada no seu cara. Demagra igual graveto. E esse Smurf? É azul ou é preto? Caralho, Johnny! Você disse que não falou nada. Você nem se enxerga de noite. Bateu no muro. Pum! Carabaçada. Bagulha toda do meu. Você na burroca eu já chego, vou começar com ela. Você sabe meu parceiro que hoje tu não vai pro céu. Eu bati de frente com o muro. Eu bati de frente com o muro. Você pulou o muro, tava maçã. Você acaba de botar no pau duro. Procura bem pro céu. Mas deixa eu te tirar. Você é próprio pra... Eu vim pra te matar. É perigo. Eu só não sou pai de Jedi porque a mãe dele vacilou comigo. Ai meu mano aqui não proceder. Você é pai de Jedi mesmo. Vacilou dois. Ele e você. Pra ver como você é um escroto. Roubou a minha rima e roubou o pai dos outros. Davi na boca. Mas atenção. Por isso que eu te falo que Johnny é ladrão. Eu mano eu sou inteligente. Você não tem pai. Por isso tu não tem o dente. Eu vou te explicar sem carro. O seu pai roubou seu grande medo. É o papadá do dente e não voltou. Ah! Ele não voltou. Você tá ligado que na sua rima aí brotou o caô. Ai meu mano. Seu verso foi hilário. Safada do dente. Te visitar o Johnny fica milionário. Obviamente. Essa é a nossa lista dos salves aqui. Porque essa é uma hora muito esperada pelas pessoas. Por isso que a gente tá aqui. E rima tem todo momento. Não interessa. Mas o salve o pessoal não quer que falte. Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Moisés Donati. Satisfação meu mano. Acompanhando o canal. Tranquilo e na moral. Depois dele o salve é pro... Salve para Portugal. Não é nem uma pessoa. Deve ter gente lá de Portugal assistindo a gente. Ó. Não é brincadeira. Depois do salve que eu vou mandar pra Portugal. O salve é direto pro Leilson Oliveira. Então muito obrigado aí quebrada. Tamo junto na jornada.